Meu nome, chamo-me Soleimani João Domicolo, sou Fiscal do Parque Nacional da Gorongosa, desde 2007. Eu sou de Tete, falo língua nyungua, sou do Distrito de Tsangani. Há quanto tempo está aqui como Fiscal? Eu já estou há 15 anos, desde 2017, no dia 21 de setembro. Uau, muito tempo. E qual é a sua parte favorita de ser Fiscal? O que me impressiona mais aqui no parque é a cerca. Quando estamos no campo, para partes de fortivos, os fortivos vêm com agressividade para o Fiscal. Muito. Suleimani é hoje a sua forma de ser, como você tem esse sentido. Será que tem alguma conexão com o ser Fiscal? Obrigado. Estou. Como é que a sua família real encara essa realidade de ver os filhos a ver o seu pai, a sua esposa a ver o seu marido? Com o Fiscal e com os desafios que você, às vezes, enquanto família? Eles ficam sempre contentes porque quando saio daqui chego em casa com alguma coisa. não há muita coisa que duvido da minha família. Perfeito. Então, eles, apesar dos desafios que você tem, eles conseguem encarar que vocês fizeram um bom trabalho. Como é que eles interpretam? Ah... Ah... O serviço aqui no parque era antes de eu casar. Eu era como aluno. Escrevi quase três vezes. Reprovei e a quarta vez que fui aprovado. E deixei de estudar e vim fazer o serviço de como ser fiscal. E fui formado com o grupo de Autocamos, de África do Sul. E aí, comecei a trabalhar. A trabalhar? Sim. E os seus pais, como não tinha esposa, não tinha filho, os seus pais como é que encararam isso? E nem perceberam que eu consegui serviço. Ah, nem saberam? Não. É uma surpresa. É, só surpresa. Ah, pois. E quanto aos investigadores que você acompanha dia após dia? A Gril já acompanhou vários grupos. Nessa grupo de papuí, nos carnes todos que nós fazemos. Já viu os hipopótamos todos que nós não conseguimos ver. Ah... O que você acha do nosso trabalho? Ter que seguir um macaco todos os dias, esse trabalho que nós fazemos? Eu não tinha esperança de ver os macacos brincar com pessoas perto, assim. Ver o comportamento de macacos. E acompanho outros alunos, por exemplo, no Rio Urema. Por exemplo, ontem, ontem eu estava lá no Urema, no distrito de Manza. Sim. Conseguimos ver hipopótamos e crocodilos e muita coisa. Sim. Perfeito. 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 E... Eu acho que já trabalhou com o nosso grupo, parem de nós. Já trabalhou com alguém mais de nós? Com outros estudantes nossos? Sim. Com Filipe, Aline? Ah... Trabalhei com umas duas. Eles seguiam os babuinos? Sim. Essa parte. Te fazia andar muito? Não. Andávamos, às vezes, já que os macacos sempre encontravam uns perros. Ok. E como você acha desse processo todo, que tem que seguir um macaco todo dia? O campo com elas? Com mim, me sinto feliz. Sim. Alguma coisa que terá não gostado ao longo do processo de acompanhamento com os babuinos de diferentes partes e tal? Com os colegas? Sempre por si. Sim. Um parque muito grande. Sim. Tem a parte do oeste e norte. Tem a parte de Moanza. Tem a parte de Chiringoma. Sim. Tem a parte de Moerese. Por exemplo... Estou a mencionar alguns pontos que já passei. É o Mucicaze, né? Então... Mucicaze, sungo... Qual é a parte favorita aqui? Que você gosta mais? Aqui no parque. Muito mais. Por exemplo, se eu estarei acompanhando pessoas que gostam mais aqui estando. Aqui na Casa dos Leões. É bom. Isso é bom. É bom. É mais seguro. Até mais seguro eu consigo ver ele é muito longe. Sim. Na sua história como fiscal. Mais que é... Tipo... A tua cabeça logo. Isto é o máximo que eu já tive na vida. Como fiscal, como desafio. O desafio é o seguinte. Antes do treinamento, eu era como um povo. Quando fui treinado, já vi como fosse um militar. Qualquer coisa que me apareça na minha frente, consigo dominar, porque já estou treinado. Sim. Ok. Então, já veio como... Já passou pelo treinamento de militar? É... Com a Atukams. Uhum. Fui treinado como paramilitar. Paramilitar. Sim. Tá bem. Tá bem. De alguma forma, depois facilitou a sua integração como fiscal? Sim. Tá bem. Tá bem. E fora isto, se lembra de algum que você teve no acompanhamento de algum investigador ou mesmo no período de treinamento? Qualquer que seja que tenha se lembrado de uma coisa que achou difícil, mas depois conseguiu fazer? Para a parte de treinamento, o que foi difícil para mim foi a pré-seleção. Ok. 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 E comigo? Conta um bocadinho sobre isso. Comigo foi muito forte? Sim. Foi forte na parte inicial. Ok. Quando voltei já para o curso base, me tornou um pouco fácil. Ok. Então, ainda fazia-se aquelas coisas de carregar um saco de areia? Sim. Carregamos. Ok. Areia, tambores, subir com a corda em cima, saltar os estábulos e muito mais. Alguns contraem ferimentos graves nessa altura, de subir, de descer, com muito peso. E para o seu caso não foi? Ah, para mim não foi. Não foi difícil. Então. Consegui fazer. O homem sempre e nos trocha. Fui. Fui! Fui! Fui. Fui. Fui.